A Prefeitura de Manaus tem trabalhado incessantemente, buscando solucionar todas essas questões que nos chegam e essa das alagações não é diferente. Então, Manauara, eles aguardem, esperem, pois ações, muito acolhimento e muita assertividade nas tratativas, nas ações da Prefeitura de Manaus e da equipe do Prefeito Davi Almeida. Com certeza, vai ajudar muito para nós. Até porque eu estou doente, vou fazer um ano que eu tive Covid e já estou me recuperando, não posso trabalhar. Então, toda ajuda é bem-vinda. Muito grato a vocês, que Deus abençoe vocês.